O que é isso? Eu sou o que você tem que levar um chute aqui. Eu sou o que você tem que levar um chute aqui. Eu sou o que você tem que levar um chute aqui. Bem-vindos ao nosso canal pessoal. Neste vídeo, comentaremos o trailer do episódio 107. Eu espero que você goste. Tenha um bom tempo já. A Fifia atirou em Hira. Orhun levou Hira ao hospital. Hira foi para a cirurgia. A polícia perguntou quem fez Orhun. Orhun não perdoou o que foi feito à sua esposa. A mãe dele disse que foi o Afife. A polícia, que encontrou o culpado, foi até a casa de Demirhanli. Colocaram algemas nos pulsos de Afife. Ele irá para a prisão. Ao sair de casa, Nurça está chorando. Independentemente disso, ele não quer que sua mãe vá para a cadeia. Ela sabe que sua mãe é culpada. Mas ele ainda não ousa. Ele bate na janela do carro em que sua mãe está. O carro da polícia sai de casa e vai para a delegacia. Onde Afife pertence. Orhun está ao lado de Hira, que saiu da cirurgia. Hira ainda não se recuperou. Dormindo, Orhun diz, como se as torturas que fiz não fossem suficientes. Eu não poderia compensar, embora tivesse os fatos. Ele estende a mão para segurar a mão de Hira. Mas ele não ousa segurá-la. Disse o mestre. Mestre, você não ficará desamparado. Isso ele diz que você encontrará uma solução. Interrogaram Afife. Dois policiais estão sentados em frente à Afife. Afife olha em volta com olhos maldosos. Ele não se arrepende do que fez. Ele não responde as perguntas da polícia. Polícia, Dona Afife, responder as perguntas está a seu favor. Caso contrário, seu trabalho será muito difícil, diz ele. Afife ficou preso entre as grades. Ele será punido pelo que fez. Se ele tiver que ir para a cadeia, ficará lá por muitos anos. É um crime que ele cometeu. Policiais não soltam facilmente. Hira acordou, mas continua dormindo. A polícia diz que posso anotar seu depoimento agora. Orhun diz, você vai contar tudo o que aconteceu. Ele diz a Hira que não tem nada a temer. Isso o ajuda a dizer a verdade. Hira olha para Orhun. O que ela vai fazer? Ele vai contar a verdade? Ou ele vai mentir? Se mentir para salvar Afife, perderá. Afife não merece ser salvo. Orhun esperou até ter certeza de que Hira estava bem. Quando Hira ficou boa, ela o deixou. Foi visitar Afife, junto com sua raiva de sua mãe. Ele fica de pé diante de Afife, que está atrás das grades. O anel em sua mão atinge o ferro. Ele pedirá a Hira que preste contas do que fez. Afife, parece que nada aconteceu. Ele não olha para Orhun. Ele apenas olha para a frente e nem mesmo emite um som. Orhun estende o telefone. O vídeo está no telefone. Orhun grita, observe. Afife começa a olhar devagar e com medo. O vídeo que todos conhecemos abre. Afife se surpreende ao assistir ao vídeo. Ele percebe que a enfermeira foi envenenada. Você tentou tirar a vida de uma pessoa sem pecado, diz Orhun. Afife, o que ela vai fazer? Ele aprendeu a verdade. Ele se arrependeu do que fez com Hira? Eu não penso muito. Satã Afife nunca gostou de Hira. Ele não vai se arrepender. Orhun decidiu quem estaria com ele. Ao lado de Hira, em frente a Afife. O que vai acontecer a seguir? Como Nursa tratará Hira? Quando o resto aprenderá a verdade? Quando Orhun perceberá o que Eda fez? Deixe a cobra Eda e a cobra Perian irem agora. Quando Hira se recuperará totalmente? Ali sentiu a ausência de Hira? Hoje em dia, Ali não está em lugar nenhum. Ali nunca é mencionado. Agora deve ser incluído. Quais são seus pensamentos? Por favor, especifique nos comentários. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Vejo você em outros vídeos. Nós te amamos!